Ser muito bem dessa mina, com essa noite já conhece Ela pode, ela pode, ela pode... Ela pode, ela pode... Ela pode, ela pode, ela pode... Ela desacetira... Uma Modernizia Uma Modernizia Umông para fazer em cada companhia Uma Modernizia Uma Modernizia Uma Modernizia Uma Modernizia O que é isso? O que é isso? O que é isso?